Depois de cerca de duas horas de vasculhamento, os policiais de serviço encontraram este carro roubado. O veículo está sendo retirado agora da comunidade porque os proprietários estão lá embaixo, no pé do morro, aguardando. Eles foram informados e vieram até aqui trazendo a chave do carro. Eu estava manobrando o carro, eu me eleva prata, com três caras armadas que saíram, me renderam e entrei tudo na hora. Eles estavam fortemente armados, né? Além do carro, os agentes também apreenderam um radiotransmissor, um carregador de pistola e material usado pelos bandidos para embalar drogas. Valeu, gente. Queria lembrar, antes de mais nada, que amanhã eu e você vamos estar juntos a partir de três da tarde na Livraria Cultura do Salvador Shopping. É onde eu vou lançar o meu livro Corta Pra Mim. Eu espero você lá para um autógrafo, um abraço, uma foto, uma conversa, enfim. Estarei esperando você amanhã às três da tarde na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Até lá. Ah, e eu e você, sempre juntos. E agora a pressão sobe. Preste atenção no serviço. Olha aqui, ó. É, não corre ninguém. Está no alto, cidade alerta Bahia. Aqui, Record Bahia. Ó, sexta-feira, dia 20, dia internacional da esbórnia, com muita chuva. Não sei se vai ter esbórnia hoje, né?